todo mundo quando quando participou da maquinha tava ciente que o dinheiro ia para o pai dele se não fosse ele realmente eu não sei onde eu estaria mano não sei o rapaziada que tá aqui começando mais um vídeo no canal do o gomes o cara mais brava que vocês estão ligados que aqui só tem clipado insano aí né então já deixa seu like aí porque mano tá ligado que aqui é o lugar das clipadas se inscreve no canal e tamo junto bora aí para só se clipar a mais brava do jogo até hoje o rei dos coins e também quer comprar diamante baratos e super confiáveis compre pelo rei dos cunhos na descrição e aí são me tudo no vídeo de hoje o thz noé fala sua opinião na treta do menino mais humilde do fra fare que para quem não lembra foi por causa do thz noé que o menino ficou reconhecido e se você começou a assistir agora essa treta assista essa playlist que vou deixar na descrição para você entender tudo do começo mas agora bora para o vídeo a primeira coisa que eu acho errado pai do menino ter colocado o menino para falar no no lugar onde ele tem quase 500 mil seguidores isso aí foi super errado para super deve ter falado alguma besteira claro posso falar alguma besteira hoje ainda tô muito nervoso com a situação mas já começou pelo desespero né th um dia antes fazer um story dizendo que eu tinha pedido um podcast é tem alguém aí para me ajudar ou então me chamar para um podcast que eu quero contar ao meu lado e tal e tal eu acho que ele não teve nenhum tipo de preparação ligou a câmera e falou vou falar vou falar do meu jeito e tem gente que não sabe se expressar e até até porque eu sei que o pai na época que o gui não tinha instagram eu mesmo ajudei e ele não não sabia não sabia então pode ser mesmo um desespero é foi o desespero cara não vou tentar não imagina acordar até a realidade que não presta querendo ou não eu gostando ou não do pai dele para mim é o mais culpado eu sou sincero e eu vou conversar com o pai dele eu vou chegar para ele vou falar para mim você errou nisso nisso e nisso que não aconteça mais e o pai dele entrou aí você você pode perceber que o pai dele eu já assisti esse vídeo o pai dele ele ele não sabe nem como olhar para a câmera é isso aí sei que acabar de comentar o pai dele se concentra na câmera ele não sabe o que falar eu acho que ele não tem nem noção tá nem vai falar esse ele tá pasmo é vou tá passando a palavra por Matheus entendeu acho que ele deve uma satisfação a vocês outra coisa errada gente ó puta que pariu isso aí isso aí isso aí pegar isso até levantei da cadeira o moleque deve uma satisfação para quem filho seu filho gente amigo seu filho tem 12 anos de idade seu filho não deve satisfação a não ser para você e para a vó dele para ele não deve satisfação para ninguém velho ficar com a situação mas você sabe o que acontece toda toda hora que você falar da criança lembra que você falou em Live TH que toda hora você vai lembrar que ele é criança eu vou lembrar para você o seguinte veja que o pai dele não estava preparado para falar e não então vai falar o desespero que bateu vamos colocar o outro lado TH é o outro lado bateu neles recebendo hate 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 e não sabendo sabendo o que fazer todos os canais de clipada falando os maiores influências do cenário falando chamando o moleque de mentiroso e o pai de vagabundo imagina como não foi a cabeça desse cara então então presta atenção vamos ver o outro lado é o pai dele cometeu erro com ele não cometeu mas não justifica a rapaziada e para mim também não não é justificável vocês irem lá e hate ao cara é nem ele nem 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 o filho dele principalmente o filho dele tá ligado era numa Mega Sena TH dormir 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 dando dando o meu diamante o cara acordou ganhando cinquenta mil reais aí o cara ganhou na quina mano ganhou na quina e é isso vou começar aqui contar toda a verdade para vocês tudo aqui nossa voz dele grosso né tropa a verdade para vocês queria pedir desculpa para todo mundo beleza já explicado na minha história mas aquela história que eu falei eu falei sem pensar entendi eu não pensei nas consequências porque tudo que eu queria era ser reconhecido no Free Fire no cenário do Free Fire entende aí acabou que eu falei tudo sem pensar e quando eu falei que eu perdi a minha mãe é uma criança cara é uma criança cara é uma criança que eu falei no início quando a gente tava naquela parte mano cara falou na emoção do momento cara é uma criança né porque digamos que quando eu falei no sentido perdido vai que ela morreu morreu sabe eu falei que ela morreu eu falei que tipo ela tinha abandonado dois anos porque eu não lembrava muito bem daquela época sabe eu não conseguia lembrar de tudo aquilo entende aí acabou que eu falei aquilo sem pensar mas não mas para aí isso já tá já tá errado porque para ele realmente ela tava morta para o Gui realmente a mãe dele estava morta dava de tudo né aí acabou que eu fiquei sabendo né que quando eu tinha dois anos acabou que foi meu pai que me criou ele tá preocupado o pai dele tá ali do lado e ele tá desesperado olhando o pai dele que que eu falo pelo amor de Deus é isso então é isso pode ter sido isso também pode ele ele pode tá buscando socorro ele tá sem saber o que falar e o pai dele pode tá ajudando mano é isso é eu 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 falei pode ser isso também ou o pai dele orientou ele antes do que ele ia falar ele não tá falando por ele aqui tropa pressionado ele tá falando pressionado isso ele tá falando pressionado vamos continuar algum motivo ele tem não quando eu meu pai e a namorada eles bebia cerveja aí beleza as latinhas que ficava lá eu catava aquelas latinhas para conseguir botar o diamante porque eu não pegava as latinhas para ajudar meu pai não porque nunca voltou nada em casa nunca nós pessoas que não tem que passar fome então aí aí já é um ponto aí já já mudou um pouco a história aí aquela latinha era para botar o diamante no Free Fire entende aí acabou que todo mundo entendeu errado a história todo mundo acabou que entendeu errado como é que até entenda é uma criança eu não vou julgar uma criança aí acabou que foi isso mas eu também quero falar mais coisa para vocês que meu nome verdadeiro é Mateus você vê o tanto que ele tá nervoso ele não consegue lembrar o nome da conta dele é o nome que eu lembro sem guizu é um nome normal mano ficou guizu não é mano e você percebe no corpo dele que ele tá que ele tá tudo nervoso é toda hora a sua mão na cabeça ele mexe levanta a mão e tá nervoso só isso que eu queria falar explicar certo para vocês falou o meu lado da história também entendeu troca e eu não quero raiva essas coisas não eu só quero falar a verdade para vocês para não ter mais rei que é mentira gente e troca o que me levou tudo a isso foi ser conhecido eu acho que ele só queria até que o é só queria até que o é e os diamantes porque na hora que ele caiu comigo ele não sabia que era eu ele não tinha nem ideia que era eu senão ele já ia cair falando falando meu nome entendeu então ele foi instruído a falar isso ele foi instruído a falar isso porque ele não sabia que era então já é uma contradição tá ligado e ele foi instruído a fazer essa contradição eu não julgo ele eu não julgo ele tá ligado mas olha só tropa se se ele quisesse realmente ser reconhecido mano ele teria falar mano ele teria falado outra coisa mano e mesmo e mesmo que e que ele quisesse reconhecido e ele caísse na partida sabendo que era eu ele não teria falado aquilo mano então tudo que eu quero é falar a verdade para vocês falar a verdade porque falar mentira assim não é legal mentira tem perna curta entende e eu só quero falar a verdade para vocês só isso beleza troca espero que vocês sentem entendido aí para o reto esse cara esse moleque foi um anjo para mim mano sem brava tropa não tô mentindo esse moleque foi um anjo para mim foi foi um dos piores momentos da minha depressão esse moleque me apareceu velho se não fosse ele realmente eu não sei onde eu estaria mano não sei não sei eu que eu poderia estar tá morto sem brava tropa entendeu troca aí foi quando eu tinha a pior escrita de depressão troca para não ter mais rater mentira gente que você tá fazendo o papel vou te contar o papel de homem mesmo sujeito porque para você não para você não querer que aconteça com esse menino o que aconteceu com você você tá colocando sua cara você tá colocando seu nome você tá colocando tudo fazer esse vídeo para mim cara é um orgulho que é um amigo igual você é de coração mesmo eu falei eu vou falar o que eu acho cara eu não vou esconder nada de ninguém não foi meio que acaba que eu sou meio que um culpado dessa história porque eu falei muito mentira você não é culpado você não é culpado você não é ter sabe você tá sendo destruída a falar coisa errada aqui é só você olhar não ele falou ele acabou de falar aí th presta atenção ele acabou de falar repetiu o meu pai nunca deixou faltar nada em casa o meu pai comida e se é um menino que não é humilde humilde de pessoa de ser humano ele ia falar tipo assim faltou brinquedo faltou isso faltou aquilo ele tem esse menino tem o básico o básico ele não é rico entendeu ele não é rico é que nem que eu falei com a guia antes mano igual falaram que na casa dele tinha skate mano o guia ele queria um computador mas o pai dele não tinha bom e o pai dele não tem condição de dar o computador para ele dá um skate mano é o que pode subir a ausência do computador tropa isso aí concorda porque realmente o celular que ele jogava era todo quebrado disso eu lembro celular que ele jogava era todo trincado era um celular bem humildezinho isso isso eu vi o que eu vi mas agora ele tá sendo instrui sendo instruído a falar coisas e eu vou falar com o pai dele isso ele não devia ter feito isso ele não devia ter ter pra mim primeira coisa não de não deveria ter colocado o menino para falar já tá errado só que aí o menino já ele já pôs o menino para falar umas coisas que ele já tá meio eu não tô eu não tô jogando o menino mas tá contradizendo alguma coisa ele não queria ser reconhecido tropa ele queria o diamante ele queria o diamante é ligado acabou que esse sonho foi um pesadelo entendeu tropa acabou virando aí ó acabou virando um pesadelo na vida do menino eu não sei o que o pai dele fez com o dinheiro deixou de fazer eu já falei isso antes não sei o que ele fez deixou de fazer se ele eu sei que ele é igual que até a cadeira tem o cromo aqui eu sei que ele pelo menos uma parte do dinheiro eu sei que ele vestiu no menino porque o até mesmo como eu disse ele mostra no instagram isso mas é todo mundo quando quando participou da vaquinha tava ciente que o dinheiro ia para o pai dele e tava ciente que ninguém conheceu o pai dele ninguém conheceu o pai dele mas sabia que poderia acontecer eu não tô falando que o pai dele também é pegou o dinheiro e fez cagada mas é porque eu não sei mas todo mundo que doou é tinha consciência que poderia acontecer do pai pegar o dinheiro e não investir no moleque pegar o dinheiro e sumir pegar o dinheiro é não fazer nada não investir no moleque não fazer nada então todo mundo já do já doou sabendo disso mano e outro que nenhum adulto me influenciou a fazer isso o que eu queria era ter conhecimento porque acabou que eu caí com meu ídolo eu queria muito ter conhecimento acabou você queria ter diamante Gui não reconhecimento você poderia ter querer ter reconhecimento mas não nesse ponto que você tá falando de ter caído comigo e ter que falar das coisas para ter reconhecimento você queria ter diamante na hora que você falou comigo do meu ponto de vista eu continuo achando a mesma coisa eu acho que o pai dele que é que que tá eu não quero jogar a culpa pai dele mas querendo ou não para mim é o mais errado da situação então foi isso a opinião do THZ não é mas aí você concorda com ele sobre toda essa treta ou discorda comenta aí na sua opinião sua lenda e aí dog se igual aqui no final do vídeo deixe o like se inscreva no canal ative o sininho aí e também seu mito se você quiser se inscrever no canal é só apertar aqui e para assistir outro vídeo tem um aqui em cima tem outro aqui e tem outro aqui também parceiro então você escolhe aí parceiro tamo até nós vai lá assistir os outros vídeos sua lenda tchau